O chalé localizado no centro de São Luís foi construído no começo do século XX e era vinculado à fábrica Santa Isabel, administrada pela companhia Fabril Maranhense, e eram pertencentes à família do industrial Nozinho Santos. Na década de 1930, a fábrica foi vendida, juntamente com os demais bens vinculados a ela, como o chalé e o estádio de futebol, e passou a ser administrada por César Abundi. A fábrica entrou em falência na década de 1970 e o chalé passou a ser administrado pelo INSS e, posteriormente, foi tombado pelo Estado. O casarão, que já foi um dos mais belos da cidade e que desperta tanta curiosidade nas pessoas, se encontra atualmente em situação lastimável. O chalé veio pré-moldado da Inglaterra e chegou a São Luís armado e pronto para ser montado. A fábrica Santa Isabel foi considerada uma das 11 maiores fábricas do Brasil. A obra de Santa Isabel foi considerada uma das 11 maiores fábricas do Brasil. A objeto de cavila Ac Yuanda Zabatzinaắc n Rand Era um um dos maiores fábricas do Brasil.